Ei, turma! Sinto o cheiro de hambúrguer de siri! Acho que é por aqui! E agora? Nunca vamos conseguir! Oi! Estamos conseguindo! Cuidado! Cuidado! Segura! Bob Esponja! Vira! Morece! Olá! I'm Valeri! Now, while some critics have been quite harsh on Clint Eastwood's lastest Endeavour American Sniper, audiences have a different opinion. The film has broken January's biggest box office opening record, pulling in an estimated 30.5 million dollars, making it the biggest single day opening in January, beating the record held by James Cameron's Avatar, which pulled in 25.8 million dollars on January 2, 2010. É também o maior abençamento para qualquer Clint Eastwood dirigido filme, ganhando Gran Torino, que ganhou US$ 29,5 milhões quando abriu em 2009. Para mais notícias, se inscreva no nosso canal!